Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar E chegou o grande dia do triunfar do meu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Neste dia quando os mortos ante a voz de Cristo ouviu E nos seus sepulcros hão de ressurgir Os reminhos reunidos logo clamarão seu rei Eu por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu salvador Desprezaram e insultaram meu rei Mas faltoso tem o dia do triunfar do meu rei E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar Mas Jesus morreu na cruz pra me salvar E por sua imensa graça de Jesus eu lá estarei Tanto somente nele espero sim e sempre esperarei Pois por sua imensa graça lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Quando enfim chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Livres de pecado Vós quereis ficar Olhai pro Cordeiro de Deus Ele morto foi na cruz pra nos salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Olhai pro Cordeiro de Deus Porque só Ele nos pode salvar Olhai pro Cordeiro de Deus Se estás tentado em incitação Olhai pro Cordeiro de Deus Ele encherá o vosso coração Olhai pro Cordeiro de Deus 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 Se na vossas cena sombras vem cair Vem, ó Senhor, e completa A obra tua em mim Torna minha alma antileta Enchendo-me de ti Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor Há tanto tempo te espero Oh, caro Salvador Mas hoje mesmo eu quero O bom Consolador Oh, manda agora O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor Tens-me tirado pra fora Do mundo sedutor Oh, vem selar-me agora Glorioso Redentor Oh, manda agora O bom Consolador O bom Consolador Minha alma te implora Oh, meu amado Senhor A ti pertence a glória Oh, meu amado Senhor Oh, meu amado Senhor Sempre me das a vitória A ti pertence a glória Oh, meu amado Senhor Oh, meu amado Senhor Quere neste mundo Quere neste mundo ser um vencedor Quere estucantar nas lutas e na dor Quere ser alegre Qual bom Consolador Qual bom lutador Guarda o contato Com teu Salvador Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Com teu Salvador Neste mundo vive Muitos a penar Muitos corações Transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem De amor sem par Com Deus o contato Deves tu guardar Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Tu caminharás E tu em contato Com teu Salvador Queres tu com Deus A comunhão obter Sua glória em ti Sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato Com o supremo ser Guarda o contato Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Com teu Salvador Deixa que o Espírito Emprande em teu ser O amor de Cristo Divinal prazer Queres neste mundo Queres neste mundo Queres neste mundo Todo mal vencer Guarda o contato E terás poder Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Com teu Salvador Junto ao trono de Deus preparado A cristão A cristão Um lugar Para ti A perfume Cegou Exaltando A delícias Propusas Ali Sim, ali Sim, ali E seus anjos Fieis Conteado Numa espera De glória De luz Junto a Deus Nos espera Jesus Os encantos Da terra Não podem Dar ideia Do gozo Dali Se na terra Os prazeres Acordem São prazeres Que acabam-se aqui Mais ali Mais ali Mais ali Mais ali As aventuras eternas Concorrem Com a existência Perpétua Da luz Ao cortar-nos Feliz com Jesus Conservemos 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 Em nossa Lembrança As riquezas Do lindo País E guardemos Connosco A esperança De uma vida Melhor Mais feliz Pois ali Pois ali Pois ali Pois ali Uma voz Verdadeira Não cansa De oferecer-nos Do reino Da luz O amor Protetor De Jesus Se quisermos Gozar Na aventura Que no belo País haverá É somente Pedir de alma Pura Que de graça Jesus nos dará Pois dali Pois dali Tudo cheio De amor De ternura Este amor Que mostrou-nos Na cruz Nos escuta Nos ouve Jesus Bendito seja O cordeiro Que na cruz Por nós padeceu Bendito Seja o seu sangue Que por nós Ali ele perdeu Eis neste sangue Lavados Com roupas que tão Alvaissão Os pecadores Remidos Que perante Seu Deus Já estão Alvo mais Que a neve Alvo mais Que a neve Se neste sangue Lavado Mais alto Que a neve Serei Com espinhosa Coroa Que Jesus Por nós Suportou Oh Com profundas As chagas Que nos provam Quanto ele Amou Eis Nessas Chagas Pureza Para o Maior Pecador Pois Tem mais Alvo Que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais Que a neve Alvo mais Que a neve Se neste Sangue Lavado Mais alto Que a neve Serei Se nós A ti Confessarmos E seguirmos Na tua Luz Tu Não somente Perdoas Purificas Também Oh Jesus Sim É de todo Pecado Que maravilha De amor Pois Que mais Alvo que a neve O teu sangue Nos torna Senhor Alvo mais Que a neve Alvo mais Que a neve Alvo mais Que a neve Sim Neste Sangue Lavado Mais Alvo Que a neve Serei Quero eu servir-te Ó meu Rei Jesus E contigo Sempre Caminhar Na luz Tendo com o povo De Deus Comunhão E dos meus Pecados Purificação Sim Ó meu Senhor Quero seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te servindo E também Amo a ti Louvor No teu Bom serviço Tenho Eu Prazer Nele Muita graça Eu Vou Receber Sempre Falarei Assim Do teu Amor E te Glorificarei Meu Salvador Sim Ó meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De amor Sempre Em ti Servindo E também Dando A ti Louvor Desça Tua Graça Sobre Mim Senhor Para Trabalhar Com mais E mais Verdor Dá-me Entendimento E verás Saber Para Alegre Eu Fazer O teu Querer Sim Ó meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te Servindo E também Tanto A ti Louvor Só Só em ti Confio Meu Senhor E Só em ti Vitória Eu Alcançarei E contigo Quero Sempre Aqui Viver De que Trace Eu Me Venhas Receber Sim Ó meu Senhor Quero Seguir-te Ó Deus De amor Sempre Te Servindo E também Tanto A ti Louvor Jesus Meu Rei Mestre Senhor O teu amor O teu amor Revela-me Enquanto eu Aqui Viver Até eu Vem Da vida Ao fim Revela-nos Senhor Jesus Meu Salvador As maravilhas As mil Do teu Divino Amor Reconferas Louvor Verdade Gratidão Eleva De Jesus Senhor O nosso Coração As bênçãos Mil Do teu Amor Qual Esplendor Me Cercarão Teu Olhar Será Jesus A grada Luz Do coração Revela-nos Senhor Jesus Meu Salvador As maravilhas Mil Do teu Divino Amor E com Verás Louvor Amor Fervente Gratidão Eleva A ti Jesus Senhor O nosso Corazão Sorrisos Teus Verei Brilhar Se não Andar Se não No mundo Viu Desfrutarei Prazer Verás Tempo de paz Deus Prima Primaverine Revela-nos Senhor Jesus Meu Salvador As Maravilhas Mil Do teu Divino Amor Amor E com Verás Louvor Perfeito E Gratidão Eleva-te Jesus Senhor O Nosso Coração E Quando Vou No céu Morar E Descansar Dos dias Meus Feliz Viver Receberei De Ti Meu Rei Meu Santo Deus Revela-nos Senhor Jesus Meu Salvador As Maravilhas Mil Do teu Divino Amor E Com Verás Louvor Verde Gratidão Eleva-te Jesus Senhor O Nosso Coração Amor Tua Amor Segura Veja-me Com seu contrato sou o salvador E não me atrevo a dar nenhum só passo Sem Teu amparo, meu Jesus Senhor Com tudo a mão, segura bem a minha E mais e mais unindo a Ti, Jesus Outras em mim, que nunca me desvi De Ti, Senhor, a minha vida em luz Com Tua mão, segura bem a minha E pelo mundo até que seguirei Mesmo onde as sombras caem mais escuras Teu rosto inteiro, nada temerei E se chegar à beira deste rio Que Tu por mim quiseste atravessar Com Tua mão, segura bem a minha E sobre a morte eu hei de triunfar Quando voltares a estes céus profundos Segura bem a minha mão, Senhor E meu Jesus, oh, leva-me contigo Para onde eu vou, sim, Teu eterno amor E meu Jesus, oh, leva-me contigo E meu Jesus, oh, leva-me contigo A Deus, oh, leva-me contigo A Deus, oh, leva-me contigo E não recebes Confiando fica em suas promessas Que são muito ricas É impalíveis É impalíveis Pra Te valer Porque Te abates Oh, minha alma E de comorbis E de comorbis Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus dirá Ele intercede Por Ti, minha alma Espera nele Com fé Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E Te abençoa Dos altos céus Porque Te abates Porque Te abates Oh, minha alma E Te comorbis E Te comorbis Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Verás em breve As dores vindas No dia alegre Da Sua vida Se Cristo tarda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho Te ouvirás Por que Te abates Porque Te abates Oh, minha alma E Te comorbis Perdendo a calma Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo Jesus virá Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Os de Deus Não falharão De Deus Muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Sim das estrelas Sim das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Se a fé Te falta Nos Teus apertos Nas Suas promessas Descansa em paz Quando és tentado Quando és tentado Estou bem certo Estou bem certo Que Cristo auxílio Te traz De Deus muito firme São as promessas Falhando tudo Não falharão Sim das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Se a febre arde Se extingue a vida E quer a morte Te arrebatar Nas Suas promessas Terás guarida Bastante pra te Abrigar De Deus muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Sim das estrelas Sim das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Promessas temos Que ao céu de gozo Virá levar-nos O Rei Jesus Então os crentes Fiel corajosos Fiel corajosos Dará coroa De luz De Deus muito firmes São as promessas Falhando tudo Não falharão Sim das estrelas O brilho cessa Mas as promessas Brilharão Mas as promessas Brilharão Terra Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor Meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim eu Por fiarei Por esta terra De além E lá Terminarei As muitas lutas De aquém Lá está Meu bom Senhor Ao qual eu Desejo ver Ele é tudo Para mim E sem Ele Eu não posso Viver Bela, muito bela Esperança Dos que vigiam Por ti Pois eles Recebem forças Que só se encontra Ali Os que procuram Chegar Ao teu regaço Oceão Livres serão De pecar E de toda tentação Sim Sim eu Por fiarei Por esta terra De além E lá Terminarei As muitas lutas De quem Lá está Meu bom Senhor A qual eu Desejo ver Ele Ele é tudo Para mim E sem Ele Eu não Posso Viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos Os pés Daqueles que Boas novas Levam Levam para os Infiéis E se Tão belo É o falar Destas Grandezas Aqui Que não será O gozar A graça Que existe ali Sim Sim eu Por fiarei Por esta terra De além E lá Terminarei As muitas lutas De aquém Lá Está Meu bom Senhor Ao qual eu Desejo ver Ele Ele é tudo Para mim E sem Ele Eu não Posso Viver Ele é tudo Para mim E sem Ele O de cruz Se erigiu Dela um dia Fugiu Com uma emblema De vergonha E dor Mas contemplo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Vida por mim Pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Tem por uma Colou A troca Desde a glória Dos céus O Cordeiro De Deus Ao Calvário Milhante Baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também Minha cruz E por uma Coroa Troca Nesta cruz Deus Padeceu Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para a minha Santificação Santificação Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De morrer Uma coroa Troca Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória E de ter De morrer Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De morrer De morrer Uma coroa Troca Oh Concego Andei E perdido Vaguei Longe 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 Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Berteu Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé E os meus olhos Abrir E agora Me alegra Em sua luz Eu ouvi A falar Desta graça Sem par Que no céu trouxe O nosso Jesus Mas eu surdo Eu me fiz Eu me fiz Converter Eu me fiz Me Não fiz Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegra Em sua luz Mas um dia Senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegra Em sua luz Quão ditoso Então Este meu coração Conhecendo O excelso Amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Amor 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 Estarmos lá no céu Os milhões Purificados Pelo sangue De Jesus Subirão Pra contemplar O amado céu Quando são Quando são Dos congregados Dentre os povos E nações Virem Cristo Muito amado Ó que gozo Encherá Seus corações Lá da Índia Vem um povo Que Jesus Os purificou E da África As tribos Chegarão Quem de Cristo A mensagem Lhes levou Os conquistou Juntos todos Lá no céu Se alegrarão Quando são Os congregados Dentre os povos E nações Verem Cristo Muito amado Ó que gozo Encherá Seus corações Quando os milhões Da China Todos que Jesus Ganhou Junto dos Que foram Salvos No Brasil Lá no céu Unidos Glória Derem todos A Jesus Aderem todos Triunfantes Estarão No seu redim Quando os salvos Congregados Dentre os povos Novos E nações Virem Cristo Muito amado Amado Ó que gozo Encherá Seus corações Amado 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 Na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E das harpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não volta lá atrás Tua herança, tua eterna sorte Em Jesus o fiel ouverás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordam aqui Qual será desfrutar as riquezas Que espera os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ou buscar essa glória da além Não almejas viver, ô amigo Nessa formosa Jerusalém Não almejas viver, ô amém 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 O senhor da ceiba está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Sim, alegro atendo ao teu mandar O profeta a Deus Se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo Queimando, ó queimando Torna útil para o seu senhor Fala Deus Fala Deus Toca-te com braças do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegro atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando E Jesus E Jesus E Jesus Os leva para os céus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegro atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Breve os trabalhos serão vindos E Jesus Pensam como servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com braças do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegro atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando ao teu coração Muitos são os que vão expir 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 Na cruz morrendo, meu Redentor, Minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, Pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus, o sangue vir, Que Jesus já perdeu. Passará, sem te ferir, No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar, Ao ver o malfeitor, Como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, E pela fé, vida nova terás. Quando Deus, o sangue vir, Que Jesus já perdeu. Passará, sem te ferir, No Egito assim sucedeu. Breve se finda, A tua luz, E no juízo, Tu vais entrar. Não te detenhas, Venha Jesus, Que teus pecados deseja apagar. Quando Deus, o sangue vir, Que Jesus já perdeu. Passará, sem te ferir, No Egito assim sucedeu. Que maravilha, Que maravilha, Que grande amor, Se hoje creres, Salvo serás. Cristo te chamas. Cristo te chama, Vem pecador, E gozo eterno, No céu fluirás. Quando Deus, o sangue vir, Que Jesus já perdeu. Passará, sem te ferir, No Egito assim sucedeu. Pela fé, que uma vez me foi dada, Pra seguir o Cordeiro de Deus, Pela graça de Deus enviada, Andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu, A coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, Pra lutar com coragem e valor, Pois aqui a peleja é dura, Contra as rostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu, A coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil cruezas, No combate da fé e do amor. Nele tenho vigor, Nele tenho vigor e destreza, Pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor, Quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu, Até que um dia receba no céu, A coroa que me dará Deus. Eu direi ao fim dar esta liça, Combate um combate do amor, E coroa terei de justiça, Que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor em valor, E seguir a Jesus meu Senhor. Até que um dia receba no céu, A coroa que me dará Deus. A coroa que me dará Deus, Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor em valor. Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor em valor, Quero andar de valor em valor. Amém. 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 Amém.